Tô dando aqui os últimos retoques na make, já tô pronta, porque hoje tem gravação de mais um episódio do quadro Aconteceu Comigo, e quem vai tá lá hoje, meu amor, dando o close? Ela mesmo, eu! Terminando aqui minha produção, sombra tá ok, batom tá ok, maquiagem ok, então brota no bailão não, bailão não Brota lá no estúdio, que hoje tem gravação Hum, onde você tá todo arrumadinho desse jeito? Eu fui convidado pra participar de um quadro na internet Ai, que legal, qual que é o nome do quadro? Aconteceu Comigo Eu sei o que aconteceu com você, quer saber o nome do quadro Aconteceu Comigo o nome do quadro? Ah, e o que vai ter lá, o que rola? A gente vai lá, vai conversar com ele, vai montar umas histórias que aconteceu com a gente Vai ser bem engraçada, bem difícil E que história que você vai contar? Assalto na pizzaria Ah, aquela história que os bandidos te abordam na pizzaria, leva todo mundo lá pra trás É, essa aí mesmo E que você fica tanto medo, mas com tanto medo, que não consegue nem se mexer, nem entregar os seus pertences pros bandidos E que o motoboy acaba bingando em cima de você, né? Não, foi assim que aconteceu não E onde que vai passar? Qual canal que é? Falando de vida Mas a gente não tava falando do quadro agora? O que vai acontecer? Quer saber, eu tô escondendo um salto de passos livre, pode ser? Ah, peraí, me chama participar também, eu quero participar Vocês pediram e Falando de Vida atendeu Nós vamos agora oferecer pra você mais um quadro Aconteceu Comigo Foram muito boas as repercussões, muitas curtidas e compartilhamentos Continue assim, pra que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo pra você E hoje nós vamos contar com a participação de um amigo Que veio pra contar uma história e divertir a gente Vem pra cá, Lucas! Lucas, como está animado da matemática, eu sei que você entende Mas em contar histórias? As melhores histórias estarão passando por aqui, você não perde pra eu esperar E desse jeito que eu gosto da animação, gente E aí pra contribuir também com mais histórias Vem pra cá, Tati! Vem, Tati, assiste o último programa Nossa, claro, eu adorei e garanto que esse também vai ser um sucesso Ah, com certeza, nós já estamos animados pra ouvir sua história, hein, gente E aí pra compor esse time de peso Vem pra cá, Joana! Oi, gente! Joana, que presente não aconteceu comigo E olha, veio com um look todo especial Eu quero ver a sua história se vai ser... fazer tanto sucesso quanto seu cabelo Vai, que é uma humilhação Não tem como no bombar Humilhação é o que o povo gosta, né? Vocês não perdem por esperar Porque está entrando no ar Aconteceu comigo E aí, pessoal? Já está ansioso pra saber que histórias nós teremos por aqui hoje? Mas antes, não esqueça de seguir o nosso canal Falando de Vida Pra ficar ligados aí em todos os programas que compõem esse canal Não se esqueçam, estamos esperando a sua curtida, o seu compartilhamento Enfim, vamos deixar um pouco de conversa, né, pessoal? E eu quero saber de vocês Vocês estão animados pra contar histórias? Eu estou super empolgada Eu estou também Empolgado? Eu estou nervosa também Estou nervosa Normalmente com você, não É verdade A câmera, de vez em quando, deixa a gente um pouco assim Mas o que importa são as boas histórias, né? Gente, quem aí nunca passou por uma situação difícil De uma tentativa de assalto ou assalto? Eu costumo fazer essas perguntas pras pessoas Mas algumas dizem Eu nunca, graças a Deus, disse agora há pouco a Tati aqui Mas com o Lucas não foi bem assim, né, Lucas? Lucas, conta pra gente o que aconteceu com você William, aconteceu comigo Imagina aquele... Aconteceu, gente, olha Eu fui assaltado numa pizzaria Numa quarta-feira à noite Apenas porque eu decidi sair de casa Eu vou explicar a história pra vocês Tudo começou na universidade lá A gente... Na verdade, eu sinto até um pouco de saudade da época de universidade Porque era uma época bonita Que era uma época boa Em que eu conseguia juntar todo... Eu pagava aluguel Pagava as contas Pagava os boletos E fazia tudo isso no orçamento limitado de R$2,50 A gente tinha... Eita, sobrou! Você vendo aí Sendo que R$50,00 era só de taxa de banco Então... Aí eu lembro que a gente recebeu uma bolsa acumulada da faculdade Era dinheiro pra caramba Que a gente nunca tinha recebido na nossa vida Falamos... Vamos, vamos gastar Vamos fazer gracinha Patrocinado pela Dilmã Aí, vamos lá Esse amigo meu... O Igor, meu amigo, chegou pra mim e falou assim Ô Barbieri Vamos... Hoje vamos... Vamos comer fora Vamos jantar Vamos comer uma pizza E eu falei assim Não, Igor Hoje não Hoje eu tô tranquilo Eu tô fazendo a minha janta aqui E isso eu fervendo água pra fazer o miojo E aí ele falou Você vai comer isso mesmo? Tem certeza que é esse o objetivo da sua vida? Comer o miojo? Você tá com dinheiro Vamos lá comer uma pizza Eu falei, pô cara Quer saber, tem razão Fui ao meu quarto Peguei o meu melhor casaco Que era o único que eu tinha E coloquei ele Falei, hoje vai dar bom Hoje vai ser um dia legal Hoje é um bom dia pra sair de casa Quarta-feira Hoje é um bom dia pra ser assaltado Com dinheiro no bolso Senhor, meu Deus Vou ser assaltado Vou ser assaltado Vou comer uma pizzinha A gente não prevê A gente não prevê O que tá pra acontecer Chegando na pizzaria Tinha lá uma família Eles estavam acabando de comer E aí pouco depois que a gente sentou Eles foram embora Então a pizzaria ficou só pra gente Estávamos sozinhos na pizzaria Logo depois que a moça Trouxe a nossa comida Nosso pedido Chegaram dois rapazes Ali o negócio já ficou suspeito O cara foi pro balcão O outro sentou numa mesa Longe da gente Mais pra meia assim Eu falei assim O que tá acontecendo? Aí o cara saiu de lá Pegou a pizza dele Voltou e ficou sentado ali Com o colega E aí eu fiquei olhando O cara Eu olhava a mesa pra disfarçar Olhei pro cara de novo Quando eu olhei pra baixo Apareceu um mãozão Pegou o celular do Igor assim Eu automaticamente Virei o meu rosto Porque a gente tava numa Numa partecinha Que era o corredor Pra entrada da pizza Né? Era uma parte externazinha Assim Cus cara tava armado Os dois Os dois Os dois Cara tava armado Ele pegou Aí eu acho que nesse momento Nosso instinto de sobrevivência Ele pisca assim Eu sei Ele fala assim pra gente Eu me pergunto assim O que que eu vou fazer Pra sobreviver Simular um infarto Sei lá Eu não consigo pensar Só que logo depois Que eu pensei nisso O cara virou e falou assim Todo mundo lá pra trás Todo mundo lá pra trás Eu falei Já era Eu não vou sobreviver Mas na minha cabeça Eu pensei assim O cara já pegou Um celular da minha mesa Ele não sabe Se era meu Não sabe se era do meu amigo Eu não vou fazer nada Até que me peçam alguma coisa Claro Eu fiquei ali Com a cabeça baixa De bruxos Deitado Todo mundo na verdade Tava assim E eu tava ouvindo O pessoal jogando Os aparelhos assim Pegando carteira de bolsa E eu assim Paradão Quietinho Quietinho Caladinho Pra vencer Quietinho Aí O cara virou Aí teve a hora Que ele chegou e falou assim Você aí Você aí Aí é a terceira vez Que eu gelei Nessa vez eu gelei Agora eu gelei Agora eu morri Agora não deu Agora ele vai me levantar Vai acabar E aí Quando ele falou isso Ele levantou Aí eu ouviu a voz Da moça Era atendente Carina o nome dela Inclusive Segura esse nome Carina Carina Tadinha Carina Ele pediu Ele pediu pra tirar O dinheiro do caixa Ele tirou Só que aí Nesse momento Que tava acontecendo Essas coisas Eu ouvi Lá do fundo Que era onde a parte Onde a gente tava O outro assodante Falando assim Que eu tava Com a cabeça abaixada Eu não tava vendo nada Eu só tava ouvindo Aí ele falou assim Ó Pede pro motoboy aí A chave da moto E aí o cara Pegou o motoboy Que o motoboy tava Do meu lado Pegou o motoboy Só no cangote Igual pega gato Pegou o motoboy No cangote Levantou o motoboy Passa a chave da moto Passa a chave da moto Passa a chave da moto agora Aí essa foi a primeira vez Que eu levantei a cabeça Pra ver o que tava acontecendo Aí eu vi o cara Lá embaixo Um dos caras No time que te tocaia Vi o outro aqui Coagindo Tadinho do motoboy E o motoboy Coitado Ele tava Ele tava com as pernas cruzadas Sabe quando você ficou com vontade Você faz xixi assim Sim Eu falei Isso não vai prestar Aí o cara ficou mais nervoso Ele falou assim Ou você me dá a chave da moto agora Ou eu vou te estourar Aí o cara Ou a motoboy Fez o que qualquer pessoa Sensata Nesse momento faria Chorou? Ele abriu o berreiro Eu também no rolê Eu me só faltava se debater Com o ombrinho Pelo amor de Deus Por favor Me mata Só faltou Aí isso eu ouvi o cara lá Lá dos fundos Bora, 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 bora Zumiu No papo de três segundos O silêncio pairava Depois de você ter passado Uma das maiores desventuras Da sua vida Depois de você ter tido Uma arma apontada Para a sua cabeça A única coisa que mudaria Esse quadro A única coisa que inverteria Essa situação Era se um apresentador De televisão Saltasse e de repente Falei assim Te peguei Pegadinho Pegadinho, vai lá Toma aqui dez mil reais Pobre maldito Por ter protagonizado Esse espetáculo de horror Horrível Vechamoso e bizarro E que vai me garantir Milhões de reais em audiência A gente estava meio Começando a se levantar Começando a olhar Para um lado Para o outro Eu vi o motoboy De frente para uma mesa Ele tirando carteira O celular A chave da moto Outro celular Um bolo de vinte reais Tudo de dentro da cueca Por isso que estava com as penas Aí perguntei para o meu colega Eu falei Ô Igor Você está legal? Eu não estou tranquilo Perguntei para os funcionários Que estavam lá atrás Eles vieram lá da cozinha Vocês estão legal? Eu não estou tranquilo Perguntei para os caras Que tinham chegado depois Eles estão tranquilos? Eu falei assim Cara, eu estou é com fome Não A prioridade do cara Olha o que o cara está pensando Com fome Antes de eu responder Que a Karina Ela foi a primeira A Karina era corajosa Assim que a gente estava Meio que se entendendo Ela falou assim Olha, eu vou ver lá Ver se eles foram embora E nesse momento Ela já estava voltando Eles voltaram Eles voltaram Eles voltaram Juro para vocês Que ela voltou gritando Eles voltaram A cara de choro assim Eles voltaram Gente, na minha cabeça O pensamento é rápido Mas a ação é muito devagar Na minha cabeça eu pensei assim Para que os caras vão voltar? Eles já depenaram A gente O que que faltou? O que que faltou? Só o que eles pedissem Para embalar uma pizza Para a viagem Só se fosse isso Aí o desespero Batendo todo mundo Todo mundo pegou A gente já estava Naquele balcão Que era para a cozinha Todo mundo entrou Naquela cozinha A gente saiu correndo Vamos dizer Seis pessoas Seis, oito pessoas Saindo correndo Tudo apertado ali Pulamos uma janela Que dava para um corredor Um beco escuro Tudo delinhado Chegamos no muro E o desespero Ela gritando Nossa senhora Coisa horrível A gente ri né Agora ri Agora ri Agora ri Aí chegamos no muro Os caras não queria Não queria Levantar a mão Queria pular o muro Então vamos dar pepé Agora vamos dar pepé O muro era alto Um pulou Um assalto Um assalto É uma vela mexicana Não preciso te falar As coisas acontecem comigo De uma qualidade Eu não vou mentir para vocês não Eu sei que um deles pulou Conseguiu ficar em cima do muro Estava lá por cima No segundo que tentou pular Ele se escorregou Mas ele se caiu no chão Estabalhoadamente Foi uma coisa desnecessária Eu vi aquilo Eu falei assim E aí você vai ficar de isca Deixa ele para trás Depois Isso foi o que eu Não é maldade Depois de 10 anos De The Walking Dead Foi aquilo que eu tinha aprendido Entendeu Era aquilo que eu sabia Caiu vai ser a isca para o zumbi Que o zumbi enquanto está comendo Não está correndo atrás dos outros Enquanto ele conta Aquelas histórias de assalto Estou aqui passando na minha cabeça Gente, eu já tive tantos Mas tantos assaltos Ou tentativas de assalto Qual que eu vou contar para vocês hoje Porque eu preciso aí De uns 4, 5 programas Para contar todas as tentativas Pelas quais eu já passei Eu já separei uma Bom, começo de carreira A gente pobreinho Vai pegando vários empregos Não sei o que Parênteses Eu ainda sou pobrinho, tá? Mas assim, só para ilustrar Trabalhava num cursinho Na Beira Rio ali Quem mora em Barra do Piraí Sabe onde é a Beira Rio Cheguei no cursinho No final era dia de pagamento Final de mês Opa! Coloquei o meu dinheiro na bolsa Todo feliz Professor Indo com o seu salário Dentro da bolsa Fazendo vários planos Para gastar Vários planos E aí eu ia Um compromisso Que ficava perto Lá do central Mas eu vou pela rua Do BTC Do Barra Tênis Clube O pessoal sempre fala Ali não vai à noite Não vai Não vai É perigo Não, mas eu vou Não, fui Comigo nada acontece Nada acontece Não vai ser o outro Nada Tô eu Com a minha malinha Com a minha bolsinha Com o meu salário Gente Uns quatro meninos Adolescentes Me cercaram Um canivetinho desse tamanho É com você mesmo Passa o dinheiro Passa o dinheiro Sabe o que eu fiz? Peguei a bolsa Falei Eu não tenho dinheiro Ou seja O dinheiro está na bolsa A minha sorte Que eram adolescentes Não raciocinaram Bem começaram a enfiar a mão Nos meus bolsos Eu agarradinho com a bolsa Enfiaram a mão no bolso E eu vi ao longe Tem uma garagem Ali um estacionamento Um senhor parado Naquela garagem Quando eu olhei Aquele senhor Sabe quando era Aquela luz No fim do futuro Era o senhor Eu só sei que eu comecei a falar Seu Carlos Seu Carlos Eu nem conheci o homem Seu Carlos Seu Carlos Os meninos olharam Aquilo correram E eu corri em direção O homem O homem Desse tamanho O que que foi? Aqueles meninos Estão tentando me assaltar Eu falei Calma Fica quieto Eles iam embora Os meninos Foram embora sem nada Graças a Deus Não falaram os índios Do professor Do rei Estava na bolsa Mas essa aí Foi uma das situações Que me aconteceram Uma segunda E bem rápida Porque a do Lucas Foi assim Um filme Num assalto O meu são assim Pequenas cenas Entendeu? É uma série Uma outra vez Bem antes da pandemia Obviamente Tinha um clube Lá no Belvedere Lá em cima Badalado Tocava sertaneja Sestaneja Minhas amigas amavam Vamos Pegou o carro Estava lotado O estacionamento Não tinha onde colocar o carro E aí indo pra Valença Pra quem conhece Mais afastado As pessoas começam Estacionar o carro Naquela subida Na ladeira Tem vaga lá Tem vaga lá Deixou lá na ladeira Um negócio de deserto Meu negócio é assim Lugar deserto Escuro É aí que eu morro É reclamo De tantas tentativas De assalto Parou lá Com o carro Tá bom Vamos então Curtir o sextaneja E aí fomos Música Curtimos Comemos Aí acabou a festa Vambora né Todo mundo indo embora Aí a gente tá caminhando Nós três Felizinhos Também um rapazinho Gente um rapazinho Com a mão deba da blusa Fazendo assim ó O famoso assalto do dedinho Isso é um assalto Vocês vão passando dinheiro Minha amiga Sai fora Eu tô falando sério E eu sou quem? A Karina Meu Deus A Karina E ele assim As meninas continuaram Andando tranquilamente Em direção ao carro E é o carro delas E eu fui pro outro lado Corri pro outro lado Não sei porquê Filme Ele escolheu ir na direção De quem? De sua Na minha As meninas lá no carro Ele correu atrás de você Correu atrás de mim Aí tinha uma picape Um carro grande Gente A gente ficou igual criança Em volta do carro Eu corria pro lado Ele corria pro outro Eu corria pro lado E as meninas Vem, vem, vem Vem, vem Vem o moleque Corri pro carro A gente bateu a porta E ele Eu vou quebrar o vento Eu vou quebrar o vento Minha amiga Eu vou Eu falei Não, que é só Nesse livro Aí depois a gente Assim pensamos Gente, ele não tinha arma Ele tava com a mão Debaixo da blusa O tempo todo Por que a gente Não juntou os três E deu uma coça E deu uma coça nele Não tem, né? É o que você fala A gente consegue Não pensar no momento Você podia chamar De coça pedagógica ainda Que você descer Com o ensinamento São duas tentativas Tem muitas outras Mas aguarde aí Os próximos quadros Porque agora A gente tem um recadinho Dos colaboradores Gente Tenha atenção aí Porque é muito bacana Pra você que quer Uma mudança física e mental E busca Qualidade de vida E performance RTF Studio Isso mesmo RTF Studio Treinamento funcional Treinamento personalizado Em uma estrutura ampla E moderna Criada pra você Agende seu horário E venha pra RTF Studio Pro João Pessoa 811 Centro Barra do Piraí Telefone 9999 47668 RTF Studio E as histórias Não param por aqui Não é isso, gente? Nós temos mais histórias Pra vocês E agora Saindo um pouquinho Do assalto E pensando um pouco Que a gente na vida Sempre paga mico Eu acho que a Tati Tem um mico Dos grandes Pra contar pra gente Conta aí, Tati Olha, mas Posso falar uma coisa? Depois de ouvir a história De vocês Eu tô até aliviada História é Tiro de letra Então, olha só Foi realmente assim Um mico Porque eu sou muito fã De Star Wars Amo Star Wars Amo E teve um evento No Rio, né? Eu vendo as redes sociais Eu vi que ia ter Um evento chamado Star Wars em concert Aí o evento, né? Star Wars em concert E tal Eu fui Eu não sei Da onde eu tirei A ideia De que as pessoas Iriam fantasiadas também Por Star Wars em concert Eu achei Eu falei Ah, todo mundo É fantasiado Vai ter Temático Sempre tem, né? Sofã É a porcentagem Exatamente Sempre vai ter Vai ter alguém lá Eu e a minha neurose A gente bateu num papo Então a gente vai fantasiar também Falei Vamos então E... Só que assim Aí eu comprei uma capa Do Darth Vader Por sinal É linda E... Só que assim Né? Eu não... Eu pensei assim Ah, eu vou fazer uma homenagem A Darth Vader Eu amo todos os personagens Mas eu tenho um carinho especial Por Darth Vader Inclusive quando eu fui comprar Uma motinha minha Eu comprei Cheguei lá pro vendedor Quando eu vi as cores Tinha uma preta e branca Eu falei assim Ah, olha os trope trope Olha o Darth Vader A vendedora me olhando Hã? Falei Eu quero o Darth Vader Não, querida Isso aqui é a J É, exatamente Exatamente Ele ficou me olhando Hã? Enfim Aí tá Fui, eu comprei uma capa Tal Eu falei assim Ah, eu vou, né? Como é uma homenagem Eu tinha uma blusa Com aquela frente dele Com uma bota de couro Uma bota até aqui Pra cima do joelho Uma calça de couro também Fiz uma maquiagem Meu Olha, puro glitter A drag queen Darth Vader Você tem foto, né? Tenho 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 foto E aí eu falei assim Ah, eu não vou Porque assim Esses eventos Quando as pessoas Elas fazem cosplay Elas são muito elaboradas E eu não Eu tinha uma máscara Do Darth Vader Eu falei Eu não vou de máscara, né? Eu não vou Aí eu tive a ideia De comprar uma Eu comprei uma bolsa Que é a cara do Darth Vader Inclusive até trouxe ela aí Ah, quero ver Então se puder pegar pra mim Ela é a cara do Darth Vader Cheia de glitter Eu falei assim Eu vou com a bolsa Trouxe ela Vou com a bolsa Com a capa Com a bota Essa é a bolsa Fiz uma maquiagem Bem discreta É uma coisa básica Entendeu? É uma coisa do dia a dia Pra ir na padaria Comprar um pão Só que É básico Fui com a minha bolsinha Minha capa Aí era só Tia Marta Como é que a gente vai? A gente vai de ônibus Tal Tá bom Vamos tal Só que a gente não sabia Como a gente ia voltar Nem que horas a gente ia voltar Nós fomos Assim Seja o que Deus quiser Tá Desci do Uber na hora Botei minha capa Olha Maravilhosa Vou te falar uma coisa pra você O evento começou ali no Uber Ela era o evento Ela era o evento Esqueça a boca psicifônica A minha bolsa Tá Assim Desci Tô olhando Falei Cadê as pessoas fantasiadas? Já procurando as personagens Cadê os Stormtroop? Cadê? Cadê os Stormtroop? Cadê o Eu falei Gente Vamos andar Eu tô andando e cadê? Não tinha ninguém fantasiado Mas a sua amiga Tava fantasiada também? Não Ela tava com uma blusinha Esqueça o ósseo Muito amiga Aí quando a gente foi Se aproximando do evento E eu tô vendo as pessoas Me olhando Falei Ai meu Deus do céu Tá Aí tinha As pessoas que foram contratadas Do evento Que estavam caracterizadas De personagem Meu Deus do céu E eu E eu Aí eu falei Mas cadê os fãs mesmo? Ninguém quer fã né gente As pessoas estavam com a blusinha no máximo E eu lá toda de capa Igual sua amiga É Igual minha amiga E lá fui eu Aí tirei foto Com todo mundo E tal Aí eu avistei de longe Assim um menininho Falei Ah me deu até uma esperança Ele foi com uma máscara Do mestre Yoda Ele tava com a máscara Eu falei Menino vem aqui menina Só um doutor fantasia Vamos tirar foto Tirei uma foto com o menino Entrei pro evento Não tinha mais nada o que fazer Gente Fui lá aproveitei o evento Foi muito lindo Foi lindo Lindo Linda A orquestra Que é Star Wars também Tem essa particularidade As músicas serem muito né Assim são bonitas Eu falei Foi lindo Tá Aí deu intervalo Aí eu fui levantar Fui no banheiro Lá eu comprei as cadeiras Que eram assim Embaixo Só que era tipo um ginásio Tinha as pessoas sentadas Eu vi as pessoas me apontando Aí eu falei assim Aí o que que acontece Eu não entendo muito de signo não Não sei se vocês entendem Eu sou virgem com ascendente leão O meu ascendente leão Deu um tapa no meu signo Sai Quem vai tomar conta agora O seu E o lado leonino meu bem O corpo porou em mim Eu falei Já quebra chamar Atenção Eu vou chamar Toda hora no banheiro E a minha capa Desfilando né Eu falei Vou aproveitar Aí eu desfilei Desfilei E eu vi Sério Porque a gente tá assim A gente tem aquela visão né A gente olha As pessoas me apontando E as pessoas falando Eu falei assim Eu vou aproveitar então Nossa só faltou A orquestra começar assim Só faltou Só faltou E você levantar Quando eu levantasse Aí depois A minha amiga vira E falou assim É mas quem gosta de cosplay É o pessoal de São Paulo Eu falei Agora que você me diz isso Somente agora Porque você não me disse isso antes Bate no peito Fala que é minha amiga ainda Tá falando pra vocês Se tiver outro evento Eu vou também Fantasiada Eu só estou me perguntando Por que você não veio Hoje Fantasiada Hoje é um momento Deveria ter sido Você é nossa E depois A próxima vez que você quiser Fantasiada Me chama que eu vou de Chubaca Vai você De dar a vida E eu vou de Chubaca Promessa aqui no programa Olha só Não é possível Que o universo fez isso Uniu nós dois Não é possível Uniu as intenções Não é possível Isso não é possível Não é possível Mas essa foi minha história E sim Foi Assim História pra contar Eu acho que quem não paga esses mitos Não tem história pra contar E eu tenho história pra contar Porque é isso aí E dizer que não paga mico Gente Todo mundo tem as suas histórias Todo mundo Se aconteceu com a gente Com certeza aconteceu com você Então não perca a oportunidade Gente A gente está disponibilizando Um número de WhatsApp Pra você mandar a sua história pra gente E vir aqui participar do quadro Aconteceu comigo Então por favor, hein Estamos esperando o seu contato também E aí Nós estamos aí Caminhando pro final Mas a gente tem uma história, né De dentista Quando a gente fala de dentista Dente Eu pelo menos já me arrepio tudo E tem também algumas historinhas Mas a Joana Diz que tem algo pra compartilhar com a gente Aqui sobre dente Eu tô curioso Ai, gente Olha Eu vou ser breve Porque a história é um tanto louca Foi assim Eu tinha 10 anos E era aniversário da mãe De uma amiga minha Ela até mora aqui na Caeira Na rua de cima ali Aí a minha mãe Tava naquela época Ela febre de patinete Nas crianças Não sei se você lembra Muito patinete Aí eu falei Mãe, deixa eu levar meu patinete Que a gente vai ficar andando ali Na Cunhalima Aquela ladeira Asfaltada ali Igual um tapete Ela Não porque eu quero ter sossego Eu quero sentar pra conversar Eu não quero criança Eu não sei se vocês já viram Que o freio do patinete Atrás Ele é de metal Então quando você aperta Na ladeira Aquela fricção ali da roda Aquilo esquenta Você não consegue segurar Descalço Aí a gente tava Sentamos no patinete Tivemos a brilhante ideia Eu sentei na frente Assim, a bachada E ela ficou em pé atrás, né Descemos Descemos a Cunhalima De patinete E ela não conseguiu frear Porque, né Tava descalço O freio de ferro Esquentou muito Caímos Aí, tipo, foi aquele chão Ela caiu em cima de mim E ela era bem gordinha, sabe Então ela caiu em cima de mim Bem como quase Eu não sei o que que arrumou Eu não sei se a gente capotou Eu não sei o que que foi Eu sei que deu muito ruim Quando eu levantei do chão, assim Que eu senti que eu tinha batido a boca no chão Que eu botei a mão, assim Tinha sangue Eu vi meu dente no chão Meu Deus Eu vi meu dente no chão Que geralmente o dente quebra Tu conserta ali, né Bota uma resininha Tá sucesso Tá com um colgato Não, o dente saiu inteiro Desse tamanho Aí eu peguei o dente no chão, assim Falei, Luana, isso aqui é meu dente Aí ela, claro que não Isso daí é guimba de cigarro Eu falei, claro que não Falei, não, olha só Aí ela pegou e falou assim Faz assim, deixa eu ver Eu nunca vou esquecer o rosto dela Então eu fiz assim E ela fez Ai meu Deus Eu bente Cara Eu fiquei tão em choque Que eu não senti nem dor Eu não senti nada Eu não queria nem me olhar no espelho Aí eu falei, ai chama lá minha mãe A pior parte, chama a mãe Pra mostrar o estrago, né Aí minha mãe veio Nossa, ela começou a gritar Ficou desesperada E tipo, isso era num sábado E quando você perde um dente Você tem que implantar no dia, né Tem que botar imediatamente E não tinha como, né Porque não tinha dentista Era sábado, já final da tarde Aí a gente foi embora Aí não conseguimos Eu fiquei sem dentes Quando eu cheguei em casa Que eu me olhei no espelho Gente, quebrou tudo aqui na frente Um saiu inteiro E os atacantes foram todos Quebravam tudo Quebrou tudo Aí só podia ir no dentista Segunda-feira, né Aí eu fiquei tipo, de sábado até segunda Aí o dente rejeitou Eu tava fazendo um tratamento Você guardou o dente? Então, guardei E a fada não veio buscar Não Não teve sorte sua Só vem pra criança Acho que depois de certa idade Ela não trabalha mais com a gente Tipo, maiores de 18 anos Ela não faz atendimento mais A inflação tá muito alta Ah, não tá dando Hoje em dia 5 reais faz o que, né Comprar nenhum pão Comprar dela Ai, o pobre Aí eu comecei a fazer esse tratamento Coloquei aparelho e tal E aí eu comecei a usar uma ponte fixa Isso foi recentemente E tipo assim A ponte fixa, quem usa, né Ponte fixa, assim Uma prótese, tipo, provisória Não é uma coisa segura Que tu pode confiar Tipo Não é fixa A ponte fixa não é fixa Não dá pra confiar, tipo Não dá pra você morder uma maçã Você não pode Você tem limitações, né Dentalhas Aí Teve um dia que eu estava Chupando um picolé Gente, um picolé Não tinha Nem era, nem tava duro Um picolé E o dente descolou Era numa sexta-feira De noite Sempre no final de semana, né Abençoada O dente descolou E tipo assim Antes eu colava ele até Com super bondo em casa Meu Deus Ai, não me orgulho disso Me julgue, me julgue É, porque sempre descolava Olha Sempre descolava aquele dente E eu tinha que ficar indo no dente só pra ele colar E ele tinha uma cola muito ruim que não colava Aí eu coloquei Com isso O dentista tinha uma cola muito ruim que não colava Na super bonde cola tudo Sabe o que ele botava? O seu juquinho da venda indicou uma excelente Nossa, eu botava super bonde Super bonde cola tudo, né Ai, nossa Eu botava super bonde no dente Só que aí Foi criando um acúmulo de cola Atrás da prótese Sabe? E aí Nessa última vez que eu fui tentar colar A prótese não tava encaixando Por que será, né Aí eu fiquei Ai, meu Deus do céu Eu pensei Vou tirar a cola ali, né Da prótese, né Aí eu raspei Aí ficou pior ainda Porque parece que aquele volume ali Meio que entortou o meu dente E aí ela não encaixava de jeito nenhum Aí eu tive que ficar sem dente Até segunda-feira Só que Eu trabalho com Instagram Então eu não posso ficar ausente Eu tenho que produzir meu conteúdo Com meus seguidores Sem ter falta, entendeu E aí eu tive que fazer o quê? Tive que ele dar uma satisfação Sem dente Gente, então Uau Banguela E tipo assim Na época eu pensei assim Ah, cara É só um dente, entendeu Eu não vou ficar criando caso em cima disso Porque segunda-feira eu vou ali Vou consertar Não tem nada que eu possa fazer Eu não vou ficar O meu final de semana em casa Uma pessoa ela tem uma autoconsciência Né Ela se conscientizou Não é só um dentinho Que acabou saindo na minha boca Podia ser um nariz Podia Podia ser um olho Não há diferença nenhuma Vamos continuar A vida que segue A vida que segue A vida que segue Boba Aí eu fiz um Eu tinha feito um videozinho Pra mandar pra uma amiga De zoando, né Aí ela riu pra caramba E eu pensei Ah, vou bem postar no Reels Esse vídeo Coragem Aí eu postei, cara Aí tipo Ganhei muito seguidor O vídeo meio que deu uma virada Viralizada Que deu quase Deu mais de 100 mil views Um videozinho Só que apareceu A desgraça é ótima O pessoal gosta de ver o que? O outro se humilhando O outro se ferrando Com certeza E tipo Foi legal também Que eu conheci várias pessoas Que passavam pelo mesmo problema Com o mesmo dente E tipo Nossa Já teve vezes De tipo assim Eu beijar Eu fui beijar o boy E o dente descolou Mentira Ai o boy Que eu conheço Ai meu dente Só baixava assim Não, mas ainda bem Imagina a humilhação Nossa Eu acho que eu ia simular Que eu tinha desmaiado Eu acho que eu ia cair Duro Começar a me debater E fingir que o dente Quebrou na hora da queda Porque eu não tinha o que fazer Aí na segunda-feira Eu fui lá Colei o dente E ficou de boa E vida que segue Mas tipo Aí as pessoas Fiquei marcada Por causa disso E foca nela Que ela vai tirar Pra gente ver Gente Tô brincando Olha ele Que ele não vai Calilamento Em cima do meu dente Ela deu a dica Que o povo pode Deve ser humilhado Então vamos lá Mas aqui Como ela tem problema Com dente Dentistas Foca nela Foca Foca nela O Instagramzinho dela Bomba Bem bomba A faceta vem Pra você que quer Uma mudança física e mental E busca Qualidade de vida E performance RTF Studio Isso mesmo RTF Studio Treinamento funcional Treinamento personalizado Em uma estrutura ampla E moderna Criada pra você Agende seu horário E venha pra RTF Studio Com João Pessoa 811 Centro Barra do Piraí Telefone 999947668 RTF Studio Olha só Como que acontece A gente tá contando Uma história Contando uma história Lembrando de outra Todo mundo tem uma história Vou pedir de novo Não esqueça De mandar sua história Pra gente Vem participar Do quadro Aconteceu comigo E eu já quero Aproveitar a oportunidade Pra agradecer Gente Vocês Por ter compartilhado Conosco As vivências As histórias E aí É agradecer E espero que todos vocês Também gostem Se vocês quiserem dar Uma palavra Pra quem tá assistindo Esse é o momento De vocês Ai eu posso Eu gostaria de Agradecer o convite Eu achei muito divertido É um programa muito legal Eu assisti o primeiro programa Gostei muito E eu vou assistir O meu programa também Porque eu vou passar lá Na tela Vai ser muito legal E eu queria pedir pra vocês Que me seguissem no Instagram É Arroba Prof Lucas Com K e com Z Eu faço uns videozinhos Falando de matemática De comédia De universo De coisas Matemática nas séries Eu acho que vocês vão gostar Eu queria fazer essa indicação Valeu Muito obrigado Eu também gostaria De agradecer o convite Ai eu adoro falar Eu pego o microfone E já acho que é artista Isso aí Eu adorei Pode me chamar mais vezes Com certeza Segui no Instagram não? É É gente Segue no Instagram Nossa louca Segue no Instagram gente Arroba Joana Teles Eu faço tutoriais de maquiagem E a bagaceira né Sem dente Eu também queria agradecer Obrigada pela Nossa adorei aqui É Podem me convidar mais vezes E também me seguem lá no Instagram Eu não faço nada não tá Mas me seguem lá Tá bom Isso aí ó Tatinha traçual Pera aí Posso falar? Tatinha traçual Me segue lá Mas não vai ter nada não Só eu mesmo É isso Gente é isso Muito obrigado Pela participação de vocês Pela disponibilidade A gente espera que você aí Curta bastante Compartilha Com os colegas Pra que a gente tenha Muitas visualizações Engajamento Que a gente possa continuar Com esse projeto Viu gente? Ó Aconteceu Comigo Também aconteceu Com você Até o próximo Tchau 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 Tchau